Vampiros que nunca desligaram sua humanidade Vamos começar com ela, a icônica Catherine Vimos que ela fala o seguinte para Helena Eu fiz coisas horríveis para sobreviver Mas diferente de você, pobre e delicada Helena Eu não desliguei Catherine mandou a letra, mas o pior que é verdade A bichinha sofreu, sofreu e permaneceu forte E não desligou 2. Os originais Vimos que nenhum dos vampiros originais Nenhum dos vampiros Mikeson sequer desligaram sua humanidade Também, eles eram tão cruéis que nem precisavam E Damon também conta na série de áreas de vampiro Que depois de um certo tempo Os vampiros mais velhos não conseguem mais desligar Ele tentou aí depois de um tempo e não conseguiu 3. O trio maravilha Aurora, Tristan e Lucian É, eles também não desligaram Sabe por quê? Eu acho que o Jhleplek percebeu que ficaria muito batido Esse lance de desligar